Bom dia, gente! Vamos começar o sétimo vlogão. Bom, hoje é domingo, hoje é... Bom, deixa eu ver aqui. Esqueci. Hoje é 6 de novembro e eu tô indo lá pra casa da minha sogra, que hoje é domingo, a gente vai almoçar lá. Eu tô subindo o vídeo, quer dizer, tô salvando. Eu acabei de editar os vídeos de ontem de noite, aí eu tô salvando. Depois que eu terminar de almoçar, eu venho aqui pra organizar o vídeo e subir pro YouTube. Aquele lá é o sexto vlogão. Bom, hoje é 6 de novembro, esse aqui é o meu look de domingo, bem esporte. Uma malha, uma blusa quentinha, porque lá fora tá chovendo, tá frio. E eu vou mostrar aqui com mais detalhe o meu look de domingo. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu tô com aquele sapatinho que eu adoro, que ele é bem confortável. Um jeans e uma malha, tá com a blusa aqui, uma blusa preta por baixo, sem manga. E por cima, como ela é curtinha, ó, fica aparecendo a blusa de baixo preta e a malha por cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha mente. O batom é esse daqui da Mua, o Cote. O batom é esse da Mua. O resto das maquiagens vocês já sabem que eu uso, né, o BBB e tudo mais. E a sombra eu coloquei azul e o lápis aqui de baixo, azul escuro. É isso. De jaqueta. De jaqueta eu vou usar essa aqui. Sem mangas. Ó, a jaqueta é essa daqui, sem manga. Ela é quentinha só aqui no meio, ó. Porque a manga da blusa fica fora. Bem quentinha, tem onde colocar a mão. E tá ok pra esse look. Tão vendo aqui, ó? E é assim que eu vou sair, ok? Pois é isso. Vamos lá que o domingo tá só começando. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, Sofim. Bom dia. A gente já tá indo lá pra Helena, almoçar, é meio-dia e dezoito. Normalmente a gente vai pra uma hora, uma e meia, depende do grau de fome. Teu grau de fome é alto? Ou é baixo, Paulo? Meio? É. Não, o meu grau de fome é muito. Chega lá e diz, é Helena, vou colocar a panela da pasta. Porque eu tô com fome. Só fez um cafezinho com bolo pra mim. Hoje ele levou o café na cama. Porque eu tava editando um vídeo. Uma camina desse vídeo. Amanheceu chovendo. Segura a amiga de Sofim. Em pré-6 anos. Segura a amiga de Sofim. Quem? Mila. Mila. Veja a amiga. Agora eu tô aqui descansando. Porque eu penso que a gente não vai sair. Porque o tempo lá fora chove. Frio. Acho que eu vou assistir um filmezinho aqui. Deitadinho aqui no sofá. Esperando até mais tarde. Pra depois ir pra casa. Tá me passando a meredinha? Comendo a mereda? Kinder Pinguim. Mostra ali. Que eu gosto muito. Pra que dá. Olha pro meu tempo. Tá chovendo. Chovendo. Tá nada bom. Vou aqui procurar um filme. E agora eu tô aqui assistindo. Eu tô aqui assistindo. Tô felizão na aldeia. Mas que a gente vai brincar com o computador. A gente vai gravando o salve dela. É isso. A gente já tá no corpo aqui. Eu tô aqui pra casa. Tô aqui assistindo. Gente, sabe. Hoje o dia. Hoje o dia eu fiz só de descanso. A gente não saiu. Porque chuva, frio. Não devem ficar quietinho. A casa no quentinho. Vocês tão vendo aqui? Aqui. A calcária, né? E aquece a casa. É assim. Igual a lá de casa. Só que a lá de casa. Fica na garagem. E esse daqui. Fica aqui. Ela é abastecida. Com pedacinhos de madeira. Agora não dá pra ver. Porque tá fechado. E eu não vou abrir. Mas são uns pedacinhos assim. De madeira prensada. Que se chama pellet. E vai cair. Dependendo da intensidade. Aqui. Ela vai caindo. Caindo, 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 caindo. E vai fazendo fogo. Depois desse fogo. Aquece a água. A água. Que esquenta. Que esquenta aqui. Os aquecedores. Que aqui se chama termosifonos. Que é esses. Esses coisas aqui de ferro. Que circula água quente aqui dentro. E é isso que aquece as casas aqui na Europa. Bem diferente, né? Porque no Brasil. Tem inverno. Faz frio. Mas não tem esse sistema de aquecimento. E sim. Só as lareiras e tudo. Eu não sei. Eu posso até estar enganada. Mas no Brasil. Eu nunca vi. Nunca vi falar. Desse sistema de aquecimento. E aqui é assim. Também tem um sistema de aquecimento a gás. Sempre dessa mesma forma. O gás esquenta. A água. Que circula. Através de canos. Pela parede da casa. E esquenta. Através desses termosifonos. É quente. Mas não chega a ser tão quente que queime a pele. Não. É quente. Mas não faz mal. Não queima a pele. É assim. Grande. Aqui. Aqui. Normalmente as pessoas colocam nos cantinhos da casa. E assim não é tão visível. Que não incomoda tanto na hora de colocar os móveis. É assim. Ali dá a qualidade aqui. E esquenta toda a casa. É isso. Depois a gente se fala mais lá de casa. Ai gente. Acabei de chegar em casa. Toda molhada. Os cabelos. Um pouco molhados. Lá fora. Tanta chuva. Só o tempinho de entrar dentro do carro. E aqui. Descer do carro. Olha aí. Nossa. Toda a primeira de chuva. Mas é uma chuva assim. Um temporal. De vento. Frio. E chuva. Sabe daqueles dias horríveis. Pois. Então. Agora eu vou colocar isso aqui pra enxugar ali. Vou vestir o meu pijaminha. Tira essa maquiagem. E vou ó. Pra ali ó. Embaixo da coberta. É isso. Um beijo. E a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. Bom dia gente. Hoje é segunda-feira. O dia da preguiça. Oi. O que é que tu vai fazer hoje? Agora. Eu vou trocar de roupa. Eu vou brincar com o meu brinquedinho. Que eu tenho muitos. E... É uns brinquedinhos bonequinho pequenininho. Porque a minha mãe vai fazer o vídeo. Tuda agora quer fazer vídeo. Eu tô indo é tomar café. Eu primeiro tomar café. Porque se eu não tomar café eu não sou ninguém. É. E tu? Já tomou o latúcio? Já. Eu não quero mais mais. Não quero mais nada. Não quero mais nada. Então vai brincar. Primeiro tira o pijão. Vou mostrar pra vocês. Ó gente. Depois daquela chuvarada de ontem. Faz um belo dia de sol. Hoje é dia de abrir as portas. Limpar a casa. Passar o pano. É. Lavar roupa. E tudo mais. Porque hoje o dia é bom. Chegou o pacote do correio. Vamos ver aqui o que é que é. Ah é a tasteira que o Paulo comprou. Pra televisão se transformar em tela de computador. Gente eu passei a tarde trabalhando aqui no vídeo da Sufi de abertura. Olha que lindo. Agora deixa eu colocar aqui o final. Pra vocês verem. Lindo né? Espero que vocês curtam. E se quiserem. Se inscrever no canal dela. Eu passei a tarde todinha trabalhando nesse. Nessa abertura. E na finalização do vídeo. E agora já são o que? São seis e dezesseis. Daqui a pouco vou descer pra fazer o jantar. Né Sofi? É. Como é que tá indo. Os preparativos pro teu canal. É, eu acessi. A mamãe tá preparada. Hum, tu tá preparada pra gravar os vídeos? Sim. Deixa eu ver teu look de hoje. Ai tu já tirou as botas, já tirou tudo. Vai ali pra me ver. Já tirou a bota, ela tá lá no quarto dela brincando. Né Sofi? É, tô fazendo... Que coisa. Tô fazendo origami. Origami? Depois tu traz aqui pra me ver? É, tem que... Eu tenho que ajustar. Deixa eu resolver de novo. Quanto de papel pra fazer. Pois vai. Tchau. Deixa eu terminar aqui que ainda vou descer pra fazer o jantar. Mostra pra vocês aqui o que é que eu tô preparando. Ó. Tem uma sopinha. De carne moidinha com batatinha e cenoura. E macarrão também, né? Aqui, ó. Bem temperadinho. Vou baixar aqui um pouquinho pra molhar a pasta. E tô preparando aqui esse pãozinho italiano com queijo. E o que é queijo? Faça de queijo, oregano, alho, ou pó e olio de oliva. Olha aqui. Aí agora vou colocando no forno. Babam, babam. Babam, babam. Pesce! Davante ao barulho do pesce, devemos sempre sporcar um pouco as mãos antes de escolher. O pesce fresco, e então mais nutriente, mais caro, tem brancos com o rosso sangue. Acontece! O pesce congelado será marron. Olha gente, deixei toda a noite. Ainda tá assim. Olha aqui. É quase 9 horas da manhã, e isso ainda tá assim. Se continuar assim a internet, eu não vou mais postar vlogão não. Oi gente! Bom dia! Hoje é terça-feira, depois de uma longa anoitada pra postar aquele vídeo, como vocês viram anteriormente. Eu me acordei tarde, eu me acordei, era 11 horas. Aí eu já desci, já tomei café da manhã, e agora eu subi. Deixei a Katelyn lá fazendo o almoço, que ela vai fazer uma pasta com frutos do mar, e bacalhau empanado no forno. Enquanto isso, olha aqui o que me espera. Eu já montei ali a mesa, pra estirar. Aí tem esse aqui, e mais toda essa roupa que tá aqui dentro. que eu vou ter que passar. Eu vou começar agora, porque três e meia eu tenho que terminar, ou parar de onde eu estiver fazendo, que eu tenho que tomar um banho. E às quatro e meia eu vou na comuna, pra reunião da escola, da estrutura da escola. porque vão ter que mudar. As crianças não podem ficar mais naquela estrutura lá, porque não é anti-sísmica. Então, o síndaco vai falar com a população, que aqui assim o pessoal decide nas coisas da cidade. e a gente vai saber pra onde vai levar as nossas crianças. Onde é que vai ser a escola de emergência. Porque a escola grande está em construção. Tá com mais de dois anos que a escola de presentes anos tá em construção. Teve uma parada com a burocracia, e eu não sei explicar direito como foi. Mas voltou. E por enquanto, enquanto a escola não fica pronta, as crianças vão ter que estudar em outro lugar. E a gente vai decidir hoje, juntamente com o síndaco. Então vamos lá cuidar, que tem muita roupa pra estirar. E enquanto isso, eu tô subindo o vídeo de apresentação do canal da Sofie. E é isso. Chegou, chegou, chegando, chegou. Chegou. Chegou a minha bota. Eu não vou abrir, porque eu já mostrei no outro vídeo, eu comprando na internet. Vocês vão ver no vídeo de comprinhas e presentes de aniversário. Que eu não tinha gravado antes os presentes de aniversário, porque justamente eu tava esperando esse daqui, que é aquela minha bota linda. Olha, gente, o canal da Sofie já tá no ar. Se chama Diário de Sofie. Esse é o vídeo de apresentação. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal dela, pra dar uma força. Eu vou agradecer. E ela vai ficar muito, 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 muito contente. Bom, gente, eu agora tô de saída. Tô então na comuna, pra reunião. Esse é o meu look. Bota, taqueta, e minha make. Perdi ontem que chove, ela vem muita chuva. Em Roma teve até um ciclone, que matou duas pessoas e feriu sete. Aqui é a comuna. Bom, a reunião terminou. Depois eu conto o resultado da reunião. A escola continua fechada, porque não tem condição mais. E as crianças vão ser levadas pra um... pra estudar num pré-fabricado. Depois eu explico direitinho. Bom, gente, eu acabei de chegar aqui em casa. Olha, tô aqui com o casaco de frio que eu saí fora. Tá chovendo muito. Dois dias, três dias que chove, né? Desde domingo que chove. E hoje caiu as primeiras neves aqui na montanha, aqui vizinho, que se chama Arocarazo. Lá onde eu vou, quando não faz neve aqui em Precinsona, a gente vai ver a neve lá. Levei minha mãe ano passado pra ver a neve lá em Arocarazo e já começou a nevar. Então, o que eu ia explicar pra vocês? Que resolveu tudo, tá? Na reunião da comuna. E as crianças, por enquanto, dentro de 20 dias, vão ficar em salas na comuna, né? Que o síndaco reservou pra acomodar os alunos, né? As classes, principalmente, também lá na sala comunal que a gente tava hoje. Vão fazer uma classe lá. É provisório, uma emergência. E depois, eu dei um prazo de 20 dias, depois as crianças vão ser levadas pros pré-fabricados, que são uns tipo... parecem umas contêineres grandes, vários. Cada classe vai ser um. Parece, né? Claro que é maior. Eu vou colocar um vídeo aqui desses pré-fabricados que se usou naquela cidade de Amatrite. de Amatrite . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto